Para lutar pela vida, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra não mede esforços. Em meio à pandemia, camponeses vêm produzindo alimentos para atender a demanda urgente das periferias urbanas, onde o povo convive com o medo da doença e da falta de recursos. No Paraná, 10 mil famílias vivem em 70 acampamentos do MST. Cerca de 25 deles enfrentam o risco do despejo. Mesmo assim, as ações de solidariedade continuam. Nesta semana, três acampamentos doaram 5 toneladas de alimentos nos municípios de Castro e Ponta Grossa. Com muito orgulho, nós aqui do Padre Roque, queremos dividir essa maravilha que está aqui. Vamos dividir, não sei onde ainda, em qual instituição, aqui no Castro, mas é um privilégio muito grande. Por um momento ser muito crítico agora, nós dividir, ser muito solidário, está aqui toda a nossa produção. A cidade tem a nossa família e assim nós temos esse privilégio de contribuir com eles também lá. Outra ação foi realizada no Rio Grande do Sul na semana passada, onde 12 toneladas de arroz orgânico foram doadas para famílias de baixa renda na capital Porto Alegre. A solidariedade sempre foi uma marca da nossa história e da nossa luta. Muitas vezes fomos nós e tivemos essa solidariedade com as pessoas da cidade, que nos levavam alimento, que nos levavam solidariedade nos períodos difíceis da luta, do movimento, nos acampamentos. Naqueles períodos onde passamos muita dificuldade, a sociedade sempre nos acolheu. E certamente é uma retribuição com tudo aquilo que nós recebemos ao longo dessa história. Para Kelly Mafote, da Direção Nacional, a solidariedade é um princípio da luta do movimento e caminha no sentido de construir laços de resistência entre os trabalhadores. Também é nesse momento que nós temos que cobrar do Estado a sua responsabilidade para fazer com que o nosso povo não morra nem de vírus e nem de fome. Solidariedade. Esse princípio nós vamos perseguir, cobrar da sociedade as políticas públicas, mas praticar esse que é um gesto tão importante e tão necessário para a construção de uma nova sociedade. Além da produção de comida na zona rural, o MST também realizou outras iniciativas solidárias. Em Recife, marmitas são distribuídas para a população e situação de rua pelo armazém do campo. Já em Santa Catarina, álcool em gel está sendo produzido e oferecido para hospitais públicos. Na área da saúde, vem sendo realizada campanhas de distribuição de fitoterápicos e doações de sangue. O esforço é coletivo e construído em conjunto com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Estamos em contato com as secretarias municipais de saúde, com as secretarias estaduais e com os hemocentros de cada estado. E assim, para a gente poder criar estratégias que sejam melhores, para que a nossa base não saia de onde estão, para que não saia das quarentenas, para evitar aglomeração, para evitar a propagação do coronavírus, mas também que, nesse momento, a gente possa ser solidário com quem tanto necessita, tendo em vista que os bancos de sangue estão com um déficit muito grande a nível nacional. Nacionalmente, o trabalho solidário do MST está concentrado em duas iniciativas. Na campanha Vamos Precisar de Todo Mundo, que reúne por meio de uma plataforma online ações em curso de mais de 100 entidades do campo popular. E também na campanha Periferia Viva, focada na luta por políticas públicas e no trabalho de base construído nos territórios. Muito feliz, nós poderíamos compartilhar com os que estão na cidade. E está sobrando, então vamos dividir com os que estão precisando.